O SESC Bom Retiro apresenta Rádio Bom Retiro Escuta, cultura e território conectados. Olá, essa é a Rádio Bom Retiro Escuta, o podcast do SESC Bom Retiro, onde compartilhamos nossas programações, dando continuidade ao tema das rodas de samba do centro da cidade, de sua importância na história do samba paulista, apresentamos essa primeira parte com o Samba da Luz, representado aqui por Ivan Casabon, Patrick Paes e pelo Guilherme Lacerda. A entrevista faz parte da série Lugar de Música, do projeto Isto Não é o Mapa, que traz formas de circular, fazer e viver a linguagem musical em diferentes territórios. Eu me chamo Ivan Casabon, eu trabalho com cinema, sou técnico cinematográfico, mas sempre paralelo ao cinema eu fui produtor cultural. Em relação à roda, eu sou DJ e sou criador do Samba da Luz e faço toda a parte de produção e no dia eu toco como DJ. Acho que só continuando um pouco assim, eu sempre gostei muito de música, mas eu nunca consegui, acho que eu não nasci com esse dom de tocar um instrumento. E aí a vontade de fazer o Samba da Luz nasceu disso também, e aí tem esses dois maravilhosos aqui com a gente hoje, que é a alma do negócio. Eu sou o Patrick Paes, mas o Ivan me conheceu como Urso. Meu apelido vem muito antes do samba, mas a roda que eu comecei a formar veio em função do meu apelido, e aí acabou fazendo muito sentido. Eu sou músico profissional, mas também sou formado em administração de empresa, e num mundo como esse, infelizmente, se você não, enfim, se você não tem certos acessos ou entra pra um lado meio obscuro do mundo comercial, fica muito difícil ser músico, somente músico. Então a gente acaba tendo que ter muito, fazer o famoso se virar nos 30. E como o Ivan também poderia ser só produtor cultural, mas não pode ter que ser só... Enfim, a gente tem que fazer sete coisas ao mesmo tempo, pra conseguir se virar, acho que todo mundo que tá aqui sabe muito bem disso. A relação com a roda do Samba da Luz, ela vem muito por acaso, e é uma coisa muito peculiar, assim, porque ela veio num lance de sorte, eu diria assim, porque o Ivan convidou um amigo nosso, que chama Alain Pio, que hoje é um senhor pandeirista, posso te dizer que é um dos maiores pandeiristas do Brasil, assim, sem a menor sombra de dúvida, e ele foi o convidado, e ele recusou o convite porque ele tocava muito mais choro, fazia outro tipo de sequência na música, e aí ele me convidou, ele falou assim, você não quer fazer lá o Samba do Urso, não sei o quê, fazer um teste? No primeiro Samba da Luz, que o Guilherme, se eu não me engano, não estava, ele foi, ele levou o pandeirista, foi uma coisa assim, muito improvisada até, assim, o começo ali é uma coisa... e a gente não sabia direito onde tava indo, eu não conhecia os meninos, a gente ninguém se conhecia, o Samba do Urso já tinha uma pequena história, né, que aí depois eu posso contar com calma de onde começou tudo isso, que aí já vem bem mais de trás, já junto com o Guilherme, e... mas... e começou, né, e aí foi aquele pulo de paraquedas, sabe Deus pra onde, e aí tudo foi acontecendo, somos... eu também tenho minhas composições, nós também fazemos essa parte de música autoral na roda, que depois o Guilherme tem muito mais parte nessa coisa de composição do que eu, e a gente alia muito essa coisa do novo com o antigo com o nosso. Eu sou o Guilherme Lacerda, e muito do que o Urso falar vai meio que aliar também o que eu vou falar, as coisas vão se complementar aí, e a relação aí, como atividade, eu sou atualmente mais músico, mas eu também já sou advogado, então eu... eu fiz a opção em ficar mais na música, porque eu não gostava muito da advocacia, e cheguei a advogar até hoje, ainda me aventuro em algumas coisas, mas não é o que eu gosto, que é realmente a música. Mas eu utilizo muito da advocacia pra, em prol, né, de desenrolar, que é isso que o Urso falou, a gente tem que se virar nos trintes. Então, hoje eu trabalho também como produtor, eu trabalho com a Giovana, com o Germano Matias, e na música eu trabalho... antes de ser advogado eu já tava na música, tanto que pra faculdade de Direito a gente levou a parte... eu cuidava da parte da bateria, da música, sempre cuidei, sempre fui dividindo tudo isso, mas muito mais voltado pra música. E aí, nesse sentido, foi que eu conheci o Urso aí, nessas rodas de samba, e principalmente eu acho que a coisa que tem mais ligação, que eu acho que uma coisa que deu certo, até pra gente chegar no samba da luz. Eu sempre fui muito frequentador ali das rodas de samba do centro da cidade, ali na General Osório, eu frequento lá desde muito cedo, eu era adolescente, eu ia lá assistir, e sempre tinha a roda de choro atrás, o samba que ficava na rua. Pra quem não sabe, né, Gui, a General Osório, hoje em dia ela não tem mais, mas ficavam as lojas da Golpe, da Contemporânea, da Redenção, né, que eram lojas que as pessoas do samba, da música, iam comprar, e rolavam muitas coisas de música nesta rua, especificamente. Era um lugar sempre muito conhecido na sala de samba, e o Gui pode falar muito melhor aqui sobre isso. Tanto que era a rua do samba paulista, né, eu ainda fui lá, frequentei bem no comecinho, quando o seu Miguel era vivo, então ele era um amigo nosso, né, o seu Miguel, que era o dono da Contemporânea. E ele que fomentava ali, meio que o que o Ivan faz ali no samba da luz, o seu Miguel fazia, só que quem frequentava ali, eu encontrei Jamelão ali, eu conheci o Jamelão lá, de vir com aqueles elástico na mão, assim, sabe, ali era um reduto do samba mesmo, a gente fazia as rodas na frente da loja, atrás tinha o choro, e aí depois fechava a rua, tinha eventos, e o seu Miguel, como dono da loja, ele patrocinava aquelas coisas ali, né, então ele fazia aquele movimento que unia os compositores, iam compositores, Luversi, eu conheci ali, alguns grandes do samba paulista, frequentavam todo sábado, né, ficavam sábado o dia inteiro, frequentavam a roda ali, e até hoje ainda tem algum resquício disso, não com a mesma força, e eu acho que essa transição, quando eu já vim aí, depois surgiu o Batalhão da Vagabundagem, e aí a gente continuou e reforçou essas rodas do centro, e aí veio o samba da luz, também nesse acaso, assim, né, que mais ainda fortaleceu e ainda abriu pra um outro público, que aí o Ivan vai poder falar melhor desse outro público que chegou, que é o público cativo do samba da luz e tudo mais, e aí as coisas se somaram, e aí não tinha como não ser sucesso, né, eu acho que somou toda essa vivência musical a alminha do urso, com a localidade ali, que é, que era nosso reduto já, sempre foi um reduto nosso. Pra ficar, né, pra gente dar só uma coisa, assim, eu e Guilherme, a gente se conheceu, deve ser, eu não me engano, 2010, 2011, na Vila Madalena, num bar muito famoso de samba, chamou a Pau Brasil, que é um bar que hoje em dia não existe mais, mas fomentou muito samba, e a gente chamava de inferninho, porque era um cubículo, é do tamanho do seu banheiro o bar, é um negócio que é, assim, você tem sete pessoas, já tá lotado, mas a gente gostava mesmo era disso, né, e eu conheci o Guilherme apresentando uma música dele, que é uma continuação de uma música do Originais do Samba, que existiu, né, o assassinato do Camarão, e o Guilherme fez a ressurreição do Camarão, e aí eu e um amigo meu, nosso que, meu irmão, que também hoje é super irmão do Guilherme, o Camilo, a gente ficou muito surpreso, porque ele falou, mas da onde veio? Aí ele falou, não, a música é minha, tá bom, aí foi amor a primeira vez, e logo depois conhecemos o Batalhão da Vagabundagem, que é, é uma coisa, assim, que precisa ser estudada, porque era um evento, que era isso, assim, nunca, nunca teve nada além da música a ver, nunca envolveu dinheiro, nunca envolveu, nunca foi uma roda paga, todo mundo que ali sempre foi, e eram todos sexta-feira, eu passei, não sei se foram três ou quatro anos indo religiosamente, toda sexta-feira pro centro da cidade, e a gente se encontrava cinco, seis horas da tarde, e até Deus sabe a hora que fazia. Então esse caminho, ele foi fazendo muito sentido, quando chegamos a uma proposta de tocar na Rua Mauá, foi uma coisa que você falou, não, não é possível, e eu já conhecia a Casa da Luz, que era um lugar, que é um lugar muito incrível, né, porque, quando você chega ali, você nunca vai imaginar que aquele lugar existe, tô errado, Ivan? Você vê de fora, você vê aqueles boutiquets, você vê aquela coisa toda, você fala, mas há, quantas pessoas vão lá e falam, não, mas gente, é aqui mesmo, vocês têm certeza? É muito engraçado, direto assim, eu tô na porta, e aí, é, toda edição a gente já tem, hoje, a gente tá com cinco anos do Samba da Luz, né, e até hoje, não até hoje, né, porque a gente tá com pandemia, né, mas até antes da pandemia, e vai gente pela primeira vez, sempre, toda edição tem gente nova indo, e é sempre assim, essa nova, essa surpresa, né, a gente tá lá na porta e o pessoal, é aqui mesmo? Não, aqui é o samba, pode entrar, e as pessoas entram e não acreditam, assim, o lugar que é, né, que é maravilhoso, a Casa da Luz, o trabalho que eles fazem lá, de manter a memória viva, tanto do casarão da época dos barões, quanto da época da ocupação, né, aquilo virou uma ocupação, e até hoje, no térreo, até hoje tem a marcação nas paredes das vagas onde as pessoas moravam, assim, onde elas dormiam, né, onde era o canto de cada um ali, e eles mantiveram isso, e o casarão inteiro também, de pé, que é muito legal. O Samba da Luz, na verdade, existe toda uma história por antes de como eu comecei a fazer o Samba da Luz, que foi em 2015, eu já organizava umas rodas de samba na casa dos amigos, fazia uns eventos, assim, que era quase um informal formal, né, e aí, com um amigo meu, a gente teve ideia de fazer o bloco dos refugiados, porque esse meu amigo, ele faz parte de uma ONG que chama Abraço Cultural, que ele recebe imigrantes no Brasil, de todas as partes do mundo, eles recebem esses imigrantes, eles capacitam esses imigrantes pra poder dar aula de idiomas, e isso do seu idioma local e da cultura local do país de onde ele vem. E aí a gente teve ideia, junto com o pessoal, de onde fazer o bloco dos refugiados, e com música deles e tudo mais. E foi bem legal, e esse bloco foi na Luz. E aí, pro dia do bloco, eu convidei uns amigos, e aí, dentro desses amigos, estava o Alanzinho Pio, né, ele era a pessoa que eu chamei e falei, cara, vamos ter uma roda de samba também. Ele, não, beleza, vou chamar um pessoal. Nunca soube de nada disso, hein? Exatamente, o Urso, ainda nesse momento, eu não conheci o Urso, então, a gente tinha que fazer uma chamada aqui, chamar o Alanzinho também, né? Demais, demais, demais. E aí eu chamei ele pra fazer a roda de samba, e aí terminou o bloco, e o bloco terminou na roda de samba, lá, na Luz, num boteco da Luz, e rolou, e foi maravilhoso, assim. E aí eu fiquei com aquilo ecoando na cabeça. E aí, em 2016, em maio, eu resolvi fazer o samba da Luz, foi a primeira edição do samba da Luz, e aí eu falei pro Alanzinho, cara, eu vou fazer o samba nesse dia, não sei o quê e tal, preciso, meu, né, vamos, bora? E aí ele falou, cara, eu sou muito mais do choro, eu acho que tem mais a ver esse cara aqui, esse urso. Eu falei, pô, vamos aí nesse ursão, né? Vamos ver qual que é, e aí eu chamei ele. Esse trator. No trator, voz de veludo. E aí, meu, foi amor à primeira vista. Tanto que o samba da Luz, ele não tinha uma proposta, né, eu vou chamar, cada edição eu chamo uma roda diferente, ou vou... Eu não tinha uma proposta, mas acho que casou tão bem com os meninos, que não teve nem espaço, assim, teve pouco espaço pra pensar e abrir pra outras pessoas, porque tem sido um casamento tão bom, assim, e não tem como você associar o nome do samba da Luz com o samba do urso, né, vem um, vem os dois juntos. Foi uma edição, foi uma edição só que a gente não participou, em cinco anos, que foi das meninas. Exato. Nunca, nunca teve outra. Mas eu acho que, assim, faz muito sentido, porque a construção do samba da Luz faz, pra mim, ela é muito, muito paralela à construção do samba do urso. Porque, assim, o samba do urso vem, assim, a gente começou a tocar e eu fazia parte do samba do bule, que foi o primeiro lugar que eu toquei com o Guilherme. E, em 2013, Guilherme foi convidado pra participar do festival na França, e lá fomos nós passar 20 dias viajando e tocando e conhecendo os lugares mais incríveis do mundo. E isso tava Camilo, que é nosso amigo produtor cultural, e nossos outros dois amigos, Felipe Ataíde, e o Rabicó, que eu acabei de esquecer o nome do Rabicó, Guilherme, me ajude. Rabicó. Não lembra, né? É o apelido dele, gente. É só das pessoas mais incríveis do mundo, né? Vale o registro aqui. E fomos, voltamos, e continuamos com o samba do bule, continuamos com o samba do bule, só que chegou o momento do samba do bule que eu já me via assando outros voos, alçando outros voos, e achava que eu queria expandir pra uma outra coisa que fazia sentido eu ir sozinho. E foi nesse começo do não ter o nome do samba, que os amigos não falaram, meu, você é o urso, o samba quem faz é você, o samba do urso, ponto, acabou, é isso, bora nessa, vamos fazer isso aí. E fizemos, mas a minha, eu tinha um pouco de crica, porque, por exemplo, o Batalhão da Vagabundagem, o Batalhão da Vagabundagem, as pessoas, a gente ia ali e cantava o que vinha no nosso coração, nunca teve roteiro, nunca teve absolutamente nada, a gente sempre gostou muito desse formato, e eu venho de uma formação de música, mas diga assim, que se ensaiava, tudo mais, e eu acho que isso faz muito sentido em vários aspectos da música. Nesse tipo de rota que a gente fazia, era muito mais gostoso justamente essa improvisação, essa coisa que vinha do coração. Então, quando eu comecei a fazer o samba do urso, eu não achava que fazia sentido eu ter uma formação fixa, no sentido de, bom, essas são as pessoas que fazem parte do samba do urso. Tanto que eu falava, se você vê as primeiras descrições, era eu convidando os meus amigos músicos, que podiam, que estavam afim, para ir tocar, claro, recebendo, né, porque ninguém trabalha de escravo no mundo, mas era uma coisa dessa. Eu não queria ter uma pretensão dessa coisa de formar um grupo fixo. só que, é isso, aí ao longo da experiência que você vai tendo, começa a vir meio sem você querer. Você vai começando a tocar com um, vai começando a tocar com outro, com um você se identifica, com outro você se identifica, aí ele se identifica com você, aí já é muito bom estar com essa pessoa, já é muito bom da coisa dessa pessoa, e aí que eu falo que a construção foi mais ou menos essa, porque o samba da luz, ele me deu essa possibilidade, como a gente tocava muito, e eu já tocava em outros lugares, a gente ia, foi meio moldando. E aí que vem a formação base, que sou eu, Guilherme Mundão, que aí é o outro nome que tem que ser muito citado aqui, que não tá aqui falando com a gente, mas é um cara que ele é totalmente essencial nessa construção, que é o Diego Mundão, que é o nosso surdista, recorreco-rista, o homem-povo, o cara toca tudo ao mesmo tempo, se tivesse oito mãos não tocava aqui no Mundão, e é um cara super carismático, um cara super figura, é um cara que vem muito nisso, e formou-se uma base, né, e aí quando você forma uma base dessa, o negócio, aí a gente possibilita você ir agregando muitas outras pessoas, mas é essencial que você tenha essa base, porque senão você fica meio carente, né, tanto que até hoje, quando um outro não pode ir, fica complicado. Eu acho que até complementando, Urson, é uma identidade que criou, né, eu já vinha, eu que apresentei, acho que fui eu que apresentei o Mundão pro Urso, e eu já vinha com o Mundão desde a Vila Mariana, então, fazendo uma linha do tempo, a gente era de frequentar, o Mundão era de frequentar a Contemporânea lá atrás, lá no, o Samba da Luz tem cinco anos, essas coisas de datas eu já me perco também, mas já tem cinco anos, você vê, eu frequento a Contemporânea lá há mais de 20 anos, que era essa roda, e aí depois o Mundão, ele vem comigo desde o bloco da Vila Mariana, que foi em 2002 que a gente fundou, que já faz 20 anos, né, vai pra 19, 20 anos já. E aí o Urso veio depois lá, na época com o Batalhão, que o Batalhão deve ter mais ou menos uns 10 anos. Exato. O Bully um pouquinho depois, sei lá, que o Batalhão acho que ainda é antes que o Bully. Não, eu acho que o Bully é antes que o Batalhão. O Bully é antes, porque por conta que eles vêm do teatro, né, eles vêm de uma, uma, era paralelo, né. O auge dos dois foi muito, foi muito parecido, assim, tanto que era uma coisa de sair de um e pro outro, muito. O Batalhão, a gente saía do Batalhão na sexta e ia pro Bully, virava, acordava lá de manhã. É. Várias vezes. Foi tudo essas transições. Só que a gente conseguiu, eu, por exemplo, que estive envolvido em todos esses processos, a gente pegou a mesma base. Por exemplo, o Mundão, eu falo assim, é nosso irmãozão e ele vem com a força dele no Samba do Urso e tudo mais, mas eu já conheço, o Mundão já vem comigo há muito mais tempo, já há mais de 20 anos também, ele tava em todos os meus discos, eu acho que tá o Mundão, em todo o processo da Vila Mariana, lá do bloco, sei lá, o Mundão é muito antes, e aí quando caiu eu, o Mundão e o Urso, que o Mundão era um que poderia tá aqui também, né, vou falar, mas... Ah, aí na linguagem dos jovens é o Delmete, né. É, aí Delmete. Mas o Ursão é a mesma coisa, porque a gente também é o que ele falou, eu participei da, eu falo, eu brinco com ele assim, e ele, eu gosto, eu não fundei o Samba do Urso, eu fundei o Urso. Sabia que em algum momento... Realmente, eu não tava na primeira do Samba do Urso, porque eu tava viajando, era isso, eu voltei de viagem, o Urso falou, não, tá tendo a roda, vai ter o Samba do Urso, não sei o quê. Aí eu já comecei, eu já entrei e nunca mais saí, e aí a gente fica sempre zoando, eu e o Urso e tal, a gente fez o SESC agora, foi também muito bacana, né, cara, essas coisas lá em Campinas, né. A gente tava começando a fazer alguns SESCs, e aí veio Um Minuto para o Fim do Mundo, aguardando aí a volta do mesmo, mas eu acho que a gente também tem que falar que o Amor à Primeira Vista também foi com o Ivan, né. Com o Ivan também, não, e outra, sinceridade. Eu não me lembro, eu não me lembro, assim, a gente já discutia, mas tudo por amor, assim, né, porque também, né, tem o gênio forte e todos nós temos, né, na hora, jogo a jogo, treino a treino, na hora do evento ali, porque, e isso vale a gente dizer, nunca foi fácil, passamos grandes momentos de emoção ali, até conseguir montar uma, porque o ambiente da Casa da Luz, ele é um ambiente acusticamente muito desafiador, porque a gente propõe o que foi montado ali foi uma, é uma pista de dança, né, uma acústica de pista de dança, pra você botar, equalizar um surdo, uma coisa ali, foi um processo, mas assim, o grande lance é que a gente também começou a perceber que o público era ligado nisso aí, mas até a página 3, porque o axé do pessoal, a hora que o negócio estralava ali, a gente já tocou que nem a gente tava se ouvindo, mas isso era o momento. Mas o pessoal tava andando. O negócio era, o negócio é isso, assim, era uma... Uma troca, né? Sempre, sempre foi uma coisa muito. Sempre foi troca lá, e o público vinha, tipo, vai Corinthians. É, isso é muito legal falar do público, assim, o público, ele... O Samuel da Luz teve vários momentos com o público, né? Teve um momento que era muito nossos amigos, pessoas em comum que a gente via e que a gente tava, na época, divulgando, e vinha muita gente dos nossos entornos. Só que, junto com isso, vinha também as pessoas com quem a gente conversava nos entornos ali na Luz, né? Então, muita gente que trabalha no centro, recebia informações, né? Ficava sabendo do samba, ia, mas não era uma pessoa, não. Era uma pessoa da Zona Norte, da Zona Sul, de outras regiões da cidade que não ali no centro. E aí, essas pessoas começaram a ir muito, assim, hoje em dia eu diria que o público que vai no Samba da Luz são essas pessoas, as pessoas que trabalham na Luz, que tem, não só na Luz, mas no centro, né? Essas pessoas que estão na região central e que voltam ali no final de semana, no momento de lazer, pra curtir o samba também. Continua lá, né? Isso eu acho muito legal. O pessoal gosta do centro. Não só trabalha, mas como vive aquilo tudo, né? E também as pessoas que estão perto também, né? Eu acho que também vale dizer que o Gui tá aí pra concordar comigo. Muitas vezes que a gente é conhecido fora do núcleo mais Vila Madalena, ninguém conhece a gente como o Samba do Urso. Ah, o Samba da Luz. É, várias vezes. O Samba da Luz, o Samba da Luz. E é assim, é muito louco, que virou quase um segundo nome nosso. Porque como nós somos, né, os... Como diriam, DJ, os residentes da casa, nós... É, praticamente virou a mesma coisa, assim. Eu posso dizer, eu não tenho problema nenhum em dizer que é a mesma coisa, assim. Tanto que eu tava... Quando a gente falou mais cedo, eu falei com o Ivan, eu falei, cara, que saudade. Eu fico vendo vídeo, eu fico vendo coisa, é terrível. Terrível. Tanto o São e o Ivan, os públicos entrelaçaram. Porque a mesma coisa que o público do Samba do Urso, que era de outros locais, ia pro Samba da Luz, né? Sempre foi. E o público do Samba da Luz ia atrás do Samba do Urso. Então foi uma união que, pum, somou a faísca, né, com a brasa e pegou fogo. Hoje a gente tem uma base, que eu diria que assim, que a gente tem uma formação de Sesc, que eu diria que é o time que eu convocaria, assim, ah, vamos lá jogar contra a Holanda. Essa é a convocação. Que seria, basicamente, eu que toco pandeiro e canto, mas tento atualmente até tocar menos pandeiro e mais cantar. O Gui Lacerda, tocando cavaquinho e cantando. O Diego Armando Mondão, no surdo. Porque o negócio que é, o Mondão toca surdo, mas ao mesmo tempo ele toca reco-reco. Então ele faz uma dupla função, que é uma coisa que a gente não precisa, mas ele faz uma dupla função. A gente não precisa de outra pessoa tocando reco-reco. E às vezes ele toca caixa. Então é um cara muito multifuncional. Também canta muito bem. E aí vem Cadu Barros, que é um violonista sete cordas, que assim, ele só evolui, é uma coisa impressionante. Ele, 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 eu tenho uma formação acadêmica, não é acadêmica, mas fiz escola de música durante anos. O Mondão é também uma formação mais da rua. O Gui também é filho de músico. O pai dele tocou na camarada de violão, não sei o quê. Ou Cadu Barros, especificamente, ele é formado em tatuí, fez bacharelado, fez essa formação acadêmica, mas formal, assim, foi, né? E é um menino que só evolui, assim, horrores, é uma coisa que isso, cada vez que a gente vê ele tocando, assusta até mais. E aí vem que eu falo que é a nossa cereja do bolo, que são os nossos sopristas, que aí vem o Conrado Bruno, que é um trombonista que eu conheci, que ele veio do Conservatório de Tatuí, quem me apresentou foi o Cadu, que eu, é genial. É uma coisa impressionante, assim, a capacidade de improvisação, de conhecimento musical, de tudo mais, agrega demais, sempre agregou, toca, assim, todo mundo que vê ele tocando, e o Natan, que o Natan é um cara que já é um pouco mais velho, e o Natan, sim, já tem uma carreira, a gente pode dizer que, assim, Natan fez parte da banda da Elba Ramalho, tocou na Black Hill, atualmente estava tocando com o Racionais, ele era o trompetista da turnê de 30 anos do Racionais, um cara muito, muito acima da média mesmo, assim, e ele é trompetista, e aí ele veio agregar muito, muito nessa formação, e quando os dois estão, aí está aí o Ivan como público para dizer que o negócio fica sério, fica, dá gosto de estar ali olhando, assim, e eu acho que até vale a pena dizer ainda de mais uma pessoa, tem que dar o banco de reserva também, eu não diria nem que é o banco de reserva, porque quando pode ir, a gente também leva com o maior prazer, que é o Matheus Marinho, que é um baterista, o Matheus ainda é titular, só precisa abrir, o Marinho, o Marinho, liberando a entrada do quinto elemento, do sétimo elemento, entra o Marinho, que é um show, esse menino, também vale a pena dizer, ele é um baterista, se eu não me engano, o Marinho agora tem 22 ou 23 anos, vendo uma formação, vale a pena contar da escola de, como é que chama, do auditório do Ibirapuera, que faz formação de jovens carentes de periferia, inclusive estão tentando acabar com a escola do Ibirapuera, vale até a ressalva aqui, é uma coisa que tem que ser falada, e ele é um menino que veio bem do extremo da Zona Leste, que não tinha formação nenhuma, com 15 anos entrou na escola, com, sei lá, com 20, se formou, é um menino genial, toca com, toca qualquer coisa, toca com qualquer um, qualquer um que vê esse menino tocando, ele é um, né Guilherme? Sim, é um acontecimento. Eu até colocaria, Urção, o banco de reserva, eu colocaria, por exemplo, porque assim, é isso que você falou, tem essas pessoas que são, que estão mais ligadas, mas por exemplo, eu já citaria o Washington, claro, sem dúvida, que também é um amigo do Washington, o mais ru, acho que de todos, né? É, o Washington tem que fazer um parênteses para o Washington, porque se não fosse o Washington Aniceto, nós não estaremos aqui, ele é o responsável por tudo assim. E ele fez várias, várias edições. Fundador do Batalhão do Vagabundagem. Várias edições do Samba da Luz ele fez, e inclusive, ele é baixinho, ele subia na cadeira, teve de subir na cadeira, e cantar, né? Ele anima o público. Eu citaria alguns outros que, por exemplo, não precisou, mas, por exemplo, acho que o André Iglesias já fez lá também, né? André Iglesias, Renato Enoch, Samuel Silva, tudo. Gente, gente de muito alto calibre, assim. E eu acho que aí vem uma questão que a gente, com essa formação, pelo menos a formação base que a gente falou, a gente consegue agregar várias histórias musicais diferentes. O tipo de repertório vem de fontes muito diferentes, assim. O próprio Camilinho, não pode esquecer o Camilo também. Os músicos que passaram ali, né, Ursão? Para condensar, porque às vezes a gente esquece de alguém, deve ter alguém que a gente possa estar esquecendo, mas... Sim, se a gente for citar, assim, que vem da minha cabeça, aí você pode pôr Marcelo Homero, para as próprias meninas, Flora Popovic, fez várias com a gente, a Flora, imagina, a Flora é maravilhosa, também toca surdo, percursionista, compositor de marca maior. A Ana também, Ana, é isso, assim, tem muita gente. Com que lembrança. Marcos Alma, Marcos Alma, tocando piano, já fizemos uma formação com o piano, e já fizemos de tudo ali. O repertório executado é... Acho que a minha resposta é Sabe Deus. O Sabe Deus é o nome do repertório executado. E é aí que a gente mais ama a história, porque, assim, a gente... Claro, né? Às vezes tem umas homenagens, tudo mais, a gente faz uma coisa ali, outra coisa aqui, mas, normalmente, é muito em função do público. E aí, é isso, assim, o Guilherme, se a gente fosse fazer, assim, mais ou menos como faceta, assim, o Guilherme é um cara que sempre tem uma carta na manga de uma música que eu nunca ouviu na minha vida, que o Mundão nunca ouviu da minha vida, que ninguém nunca ouviu na vida. O Mundão vai umas coisas mais regionais. então canta a música do Norte, canta carimbó, faz uns forrós que ninguém sabe, aí o Guilherme canta uma coisa do Bizerra da Silva, e eu vou mais... eu canto coisas mais... um pouco mais dolentes, ou uma coisa mais... né, sei lá, uma disquetemia da vida, umas coisas mais prescindidas. Um cantor da candeia, né? E a gente vai fazendo esse contraponto, porque é muito legal a gente... porque se cantar... eu tava falando isso com o Guilherme outro dia, tem que se cantar sucesso, claro que tem, não adianta você querer fazer... porque existe também, hoje, uma coisa das rodas quererem fazer o lado D, o lado F, o lado J da coisa... Botar a garganta abaixo, né? Que é claro que você tem que mostrar uma música... mas assim, você tem que trabalhar com o contraponto de que as pessoas também querem cantar. As pessoas também querem ouvir uma música que elas amam, que elas cantam a vida inteira. Então, ele não vai deixar de cantar Não Deixa o Samba Morrer, o show tem que continuar ou qualquer um desses grandes sucessos. Mas, ao mesmo tempo, você tem que usar dessa brecha do interesse do público pra cantar uma música nossa, por exemplo. Um Luiz Galo Micharia. Um Luiz Galo Micharia. Uma parceria do Guilherme com o Micharia. E o Guilherme nunca deixou de ir puxar pra esse lado. Então, é isso que a gente sempre fez muito sentido. Nós não viemos de uma mesma formação. E aí, cada um começou a agregar exatamente esse lado. Então, o que a gente fala que o repertório a gente não sabe é brincadeira, porque a gente toca junto há 10 anos, todo mundo sabe de trás pra frente tudo que um outro canta. Mas, a gente sabe que vai existir essa sensibilidade dessa... Não tem um roteiro, né? Não tem um roteiro na hora. É a sensibilidade da hora. Mas o repertório é o que... Eu sei as músicas do Urso. O Urso sabe as músicas do Mundão. O Mundão sabe as minhas. Fica nessa ciranda. Cada um faz o coro pro outro. E vai embora. E vamos trazendo coisas novas. Tem as composições do Patrick. As do Mundão tem as minhas. Tem as composições de um amigo nosso. Do outro que chega. Eu acho que é bem dinâmico. Isso aí eu acho que é o mais legal. Muita canja. Vale falar também das canjas. Muita canja legal passou por ali. Sim. Nossa, já fizemos muitas pessoas. Nós já fizemos como é que chamava o irmão do Supla, gente? O... O João. O João Suplicy. O João Suplicy. O neto do Jamelão. O neto do Jamelinho. O Jamelinho. E muitas outras pessoas que a gente não está lembrando agora. Na minha cabeça pra funcionar assim eu faço a linha desde de tudo isso. Desde lá do começo até das fundações aí que eu sou um dos fundadores do bloco da Vila Mariana do bloco Caminhos da Vila Mariana do Batalhão da Vagabundade junto com o Achitinho. A gente participou lá do começo do Samba do Bully. Não sou fundador mas estamos a gente desde o comecinho a gente ia lá que eu ia com o Achitinho muito. o coletivo Sindicato do Samba também somos fundadores Samba do Urso o Samba do Urso que é meio que junto então meio que a gente foi meio que um precursor de alguma de algum de algum no centro. Eu acho que vale uma referência maior a uma coisa que estava acontecendo nesses últimos anos especificamente que vem em função do Sindicato do Samba que vem em função desse nosso grande amigo que é o Camilo que foi um resgate de de alguns baluartes que não estavam que eu acho que aí é o grande caso que a gente fala que é a nossa querida Giovana que a Giovana pra quem não não conheceu é considerada a deusa negra do Samba Rock uma das precursoras do Samba Rock no Brasil Guilherme pode falar muito melhor dela do que eu e alguns anos que a gente que a gente retomou contato com ela e desde então a gente né sim não e ali são esses movimentos que nem o batalhão que são de comunidade entre atos a gente colocar assim com os artistas porque o coletivo aí se você entrar na esfera dos artistas que a gente tocou que a gente aí vai longe Luiz Grande o cara que sensacional o próprio o Micharia que é a memória dele que a gente também não pode deixar perder a memória foram Edil Pacheco a gente foi banda o sindicato foi muitas vezes banda do Nelson Sargento com o Nelson Rufino então com o Marquinho Diniz a Giovana que a gente fez esse que o trabalho dela assim foi a gente fez o disco dela então ao mesmo tempo que teve essas coisas de comunidade batalhão o coletivo o Samba do Urso o Samba da Luz teve também esses artistas que a Giovana é o nosso carro-chefe assim vamos dizer o nosso bibelô a nossa cereja beijo de sabor cerejeira então ela e ela tem muita força teve o Luiz Grande que foi que faleceu né o grande lance que aí sim é uma conexão com a comunidade é um lance que o Samba da Luz muito além de ter o Samba e o DJ tem uma toda uma área de venda né e aí o Ivo pode falar muito melhor do que eu então tem artistas que vão expor seu trabalho no andar de cima tem pessoas que vão vender roupa ou badulax ou seja lá o flor tem as pessoas que vendem comida tem pessoas então acho que é uma questão de agredir né uma coisa de coisa de economia mesmo né de agregar valor ao evento e tudo mais a ideia do Samba da Luz não é só também ser né uma balada né é ser um encontro enfim ser mais do que isso né então a gente aproveita bastante da estrutura que a Casa da Luz dá pra gente não só de espaço mas também de oportunidades né das coisas que eles bolam e é isso a gente agrega muito então tá toda constantemente a toda hora constantemente tipo recebendo artistas pra fazer exposição gente que tem um pequeno negócio e vende vendo camiseta tem as meninas do turbante as meninas da moda afro e que estão direto lá com a gente e também já aconteceu de gente bater um dia na porta e falar posso estender meu paninho aqui também não entra tá tudo bem e aí também tem o pessoal da comida né tinha uma época que a gente tinha o pessoal que ia fazer caldinha de feijão e acho que uma coisa legal também destacar é o preço que a gente pratica assim que é 5 reais que é quase hoje em dia como um preço sugerido né já aconteceu também em vezes de chegar a gente na porta e falar que não tinha condição de pagar porque não ia beber não entra aí toma sua cerveja tá tudo bem e saber dessas pessoas porque você vê não são pessoas que estão agindo de uma fé você vê essa pessoa no lugar e você vê como ela está se comportando e no momento que ela vai embora você vê que faz tudo muito sentido né então é como mais do que o Samba da Luz a Casa da Luz é um ponto de resistência ali né inclusive porque todas as tudo que diz aquela calçada ali tem uma pessoa maior ali em cima que não é nem a prefeitura que é o dono da rua né pra não falar outros nomes aqui né pra saber o horário que vai estar passando mas ali ainda tem um dono de rua né e que tudo passa por ele não tem jeito mas o dono da estação né e aí mas assim tudo acontece ali e acontece bem assim a Casa da Luz se o Samba da Luz tem 5 anos a Casa da Luz deve ter 6 ou 7 marginalidade marginalidade ali do centro você sai você vê o o doidão ali né meu ali é a vizinhança mas a gente também tá tá muito acostumado eu por exemplo como eu morei também muito no centro quem tá no centro quem tá acostumado a ver né passar o doidão gritando não sei o que né misturar né aquele puta tudo né né pra não falar em outras linguagens quem anda no centro sabe e tem gente que vem e às vezes se assusta mas também chega lá dentro agrega sabe vê tem uma um contato maior com a realidade samba é tipo o centro ali é a realidade do Brasil né é invasão é tudo acontecendo ao mesmo tempo então eu acho que isso aí tem que ser mostrado né e a gente andou muitos anos no centro Guilherme muito mais que eu mas graças a Deus nunca aconteceu nada demais mas é isso você tem que saber andar você tem que saber olhar você tem que saber onde você tá sério pode ser o vacilão ali de bobeira ficando andando porque você também sabe que né as pessoas estão ali e às vezes não querem fazer uma coisa por mal mas é uma necessidade enfim a gente sabe como é a realidade como é a miséria como é tudo isso mas é isso assim olhando no olho fazer vixe quantas vezes quantas vezes Guilherme já não falou só anda só anda vai pra frente não olha pro lado não só anda mas é isso aí você pega na mão de Deus e vai né é uma aí pra estar caminhar é dar espaço pro outro passar né e lembrando só lembrar também do Wilson Moreira que a gente foi fazer muitas vezes na casa dele teve o solar o Wilson Moreira a gente citou aqui vários e também foi um dos grandes alicerces do sindicato né que a gente tem que não tem como falar em uma coisa que vive nesse jogo de dominó porque o samba da luz o samba do urso todos eles pegam esse jogo de dominó que já vinha sendo feito e aliam-se ao batalhão eu vejo tudo ligado ao batalhão ao sindicato porque todos em certo momento em certo momento uns entrelaçaram no outro e esse núcleo a gente tenta expandir cada vez mais e ganhar espaço de uma forma real verdadeira sem aquela coisa de injetar dinheiro pra que se se mascare ou se mostre alguma coisa que há mais nem há menos simplesmente o real e o verdadeiro entendeu acho que é por aí e a gente vive um momento da música que eu vejo assim num aspecto de grande público que não é não é querer se menosprezar ou querer exaltar mas é muito difícil eu via no passado por exemplo o nível de né de injeção de capital nos tipos de música quando você vê o que acontece num tipo de música sertaneja no funk o tamanho do tamanho das cifras que as pessoas trabalham como elas estavam é uma coisa que assim a gente tem quando a gente vai ver lá o Sama é o 1% final ali juntando com mais 7 outro tipo de música e rezando pro Proag sair pra você conseguir gravar se você desceu no fim do ano então a gente a gente trabalha muito na ponta da faca mesmo muitas vezes sai do nosso próprio bolso pra gente poder fazer o negócio acontecer né porque é isso quando o Ivan é o produtor ele combinou uma coisa com a gente não entrou ninguém na casa ele vai ter que tirar de algum lugar pra pagar a gente vai fazer um outro evento é muito complicado a gente também não vive num momento fácil né então quantas vezes a gente quis fazer por exemplo o próprio Guilherme vai gravar disco eu por exemplo tava pra gravar o meu disco no começo do ano passado eu ia lançar o financiamento coletivo no dia 23 de março o mundo acabou no dia 16 tava pronto pra soltar nas mídias a gente espera mais um pouquinho o sonho mas é isso a gente nunca vai deixar de sonhar podem tentar aí bicho mas a gente não desiste não num aspecto de vamos dizer assim né de coisas sobre o covid né de aglomeração e interação social é impossível é impossível só vacinado enquanto não tiver todo mundo vacinado vacinado revacinado e vacinado de novo não dá pra fazer o nosso evento muita aglomeração né o isolamento social passa 10 quilômetros da casa da lousa assim né não sei mas eu não sei de repente analisar o público a gente não botou em pauta muito por isso eu acho assim porque todo o espírito do local e tudo mais passa muito em fusão disso a gente chegou um momento eu me lembro que o Ivan o João a gente começou a se falar o que vocês estão achando a gente ensaiou até um o movimento ali talvez fazer uma coisa aberta mas também foi foi passando assim foi coisa na pandemia né aí também você fica meio depressivo meio desgostoso aí você fala ah não quero fazer uma porra nenhuma aí depois fala não vou fazer tudo de novo então ficou um pouco nesse nesse limbo assim porque é isso assim a grande pra mim eu vou falar por nisso eu posso falar por mas a grande essência de zona da luz é tudo aquilo não é só é o evento em si é ter tudo o bloco o bloco quem sabe que foi bem legal também aberto né aí eu acho que o bloco daria né Ivan mas voltando o bloco aí eu acho que vai ser uma coisa meio que aí tudo meio que vai voltar mas eu acho que vai ser minha impressão acho que o Ivan vai ter que falar agora é aí acho que é uma coisa que tá um pouco além das nossas mãos também que é vacina né todas essas coisas que o momento tá muito difícil né a gente tá passando por um perrengue fatores externos é um tal de fator externo aí que difícil de falar mas a gente tá aí né resolvendo isso todo mundo vacinado e né as autoridades falando que a gente pode festejar eu vou festejar eu acho que também tem muito disso né eu vou festejar o que agora toda razão ainda tá difícil de festejar né acho que ainda falta também esse 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 punch né então acho que quando todo mundo estiver extremamente seguro e for a hora certa acho que vai ser isso e a gente tá vivendo agora dias que é um dia de cada vez né a gente descobre aqui como vai ser o dia seguinte mas quando mas quando liberar a gente vai fazer tudo carnaval acho que a gente vai fazer um um intensivo de Samba da Luz todo dia vai ter ali um mês inteiro em seguida de Samba da Luz Deus quiser em outubro vai ter o Samba da Luz Vermelho é aí depois vem a Copa do Mundo e tem muito evento ano que vem e cara eu acho assim pensar em coisas mais abertas né acho que realmente tentar usar a rua né pra ser um porque claro que a gente é amante do nosso inferninho lá né do da aglomeração e tal mas eu acho que até as coisas acalmarem a gente pensar em eventos abertos sei lá alguma coisa que seja mais eu não sei se isso vai conter ou não é né mas eu acho que a primeira volta tem que ser pensado em alguma coisa mais sei lá mais passada não sei aí vai veremos veremos né veremos e essa foi a primeira parte da edição de julho da rádio Bom Retiro Escuta na segunda parte teremos o Samba da Luz na série Lugar de Música e o coletivo Sikórax em literatura falando de traduções até a próxima essa foi mais uma edição da rádio Bom Retiro Escuta cultura e território conectados uma produção do Sesc Bom Retiro até a próxima Tchau 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 Tchau